Música E aí pessoal, mais um vídeo aqui no canal sobre cinema Dessa vez, como vocês já podem ler no título, eu vou falar sobre o expressionismo alemão Teve aqui em Santa Catarina, no Sesc, uma mostra chamada Sombras que Assombram Que em várias cidades aqui do estado, que mostrou, né, exibiu filmes do expressionismo alemão E aí eu assisti, fiz uma maratona, assim, de vídeos do expressionismo E decidi por fazer aqui o vídeo comentando, né, sobre alguns dos filmes Que eu mais gostei E vamos lá Pra quem não sabe, o expressionismo é um movimento que surgiu Que teve seu auge, né, na década de 20 e na Alemanha E eles, no cinema, eles se caracterizou pelo uso de imagens fantásticas, assustadoras E que mostrou, né, expressou, né, a sociedade, tipo, num estado desolado Ou eu posso citar uma palavra, assim, chave, que resume bem, talvez, o expressionismo É distorção Porque nesse movimento nós temos distorção dos personagens, distorção dos cenários e tudo mais E lá naquela amostra eles tinham, eles distribuíram essa brochura, esse livreto Que fala sobre os filmes exibidos E aqui na introdução tem uma frase de um discurso Que eu vou ler, é bem curtinho Em torno de nós vê-se um monstruoso, fruto da insanidade, imprudência, inépcia e completa degeneração O que essa exposição oferece inspira horror e aversão em todos nós Antes de entrar, antes de começar a falar sobre os filmes em si, sobre os diretores Só uma característica, assim, rápida sobre o movimento expressionista no cinema É que, como eu já comentei, né, os cenários, eles eram meio claustrofóbicos Meio tortos, meio distorcidos mesmo E a maquiagem dos atores é bem forte, bem pesada E a atuação deles é bem característica Bem caracterizada, bem gestual e facial e exagerada, bem teatral Os personagens se vestem meio com dificuldade As roupas são pesadas Que dá a ideia de um desumano, assim, de um monstro e não humano A iluminação também do filme contribui para esse tom gótico e tenebroso dos filmes E mesmo que esses filmes, na sua maioria, seja lá do final do século X e do século XX Os filmes são muito bons no quesito falando cinematograficamente Assim, a edição, a produção dos filmes, a mise en scène, assim, é maravilhoso, tudo Nesse livreto ele tem uma introdução que fala sobre o contexto histórico E sobre algumas coisas da época, né? E também da estética, do expressionismo E ele é separado por diretores Então o primeiro diretor aqui é o Robert Vini E nessa mostra foram exibidos dois filmes dele O primeiro, que é um dos filmes mais influentes, assim, desse movimento Um dos mais importantes é das Cabinetes Dr. Caligari O Cabinete do Dr. Caligari De 1919 A história desse filme vai contar, então, sobre esse Dr. Caligari Que controla um sonâmbulo E esse sonâmbulo, ele assassina pessoas E... bem resumidamente, né? E no final do filme a gente descobre que o narrador Que tá contando a história, né? Ele tá num hospício E que o médico do hospício se chama Caligari O filme deixa essa pergunta, então Será que somente de um louco consegue expressar Tipo, a realidade terrível em que a gente vive? Ou será que a gente atualmente... Será que nós também não somos sonâmbulos? Estamos só a vagar Que a gente tá sendo manipulado Que não somos autônomos Fica... Ficam essas questões, né? Pra pensar do filme Muitos filmes que vieram depois do Caligari São... Seguem a mesma linha Desse filme Outro aqui que nós temos É as mãos de Orlach Orlachs Henry Também do mesmo diretor E aqui nós temos um pianista Que ele sofre um acidente E ele perde as mãos E aí ele faz um transplante de mãos Mas aí ele descobre que as mãos novas dele Pertenceram a um assassino E aí ele acha que ele tá... Que as mãos estão controlando ele A história... Tipo, o enredo eu acho sensacional Mas não é um dos meus favoritos O próximo diretor é o Paul Wegener Com o filme O Golem Esse filme acho que tem mais de uma versão Só que as versões mais antigas estão perdidas Se eu não me engano a única versão do filme Que nós temos é de 1920 E o próprio... Aqui tem uma foto do Golem Que é tipo uma criatura da cultura judaica Se eu não me engano Que aí os judeus... Os judeus no filme... Fazem... Essa criatura voltar à vida E aí ele acaba matando umas pessoas E o próprio Golem O ator é o diretor do filme É o Paul Wegener É um filme bem legal também Mas também não é um dos meus favoritos Então por isso eu não vou comentar muito Sobre os que eu não gostei tanto Eu gostei de todos, na verdade Mas se eu for falar muito de cada um Vai demorar muito Tem muito conteúdo interessante nesse livro Aqui nós temos então o Paul Lenni Outro Paul Que tem também um filme Que é um gabinete Que é inspirado no Caligari Que é o Gabinete das Figuras de Ser Em alemão Das Vaxfigurenkabinete A história também é bem interessante Porque tem aqui esse... Esse gabinete das figuras de cera Tem três figuras de cera E um cara é contratado para Escrever a história dessas figuras de cera Então tem... Tem a figura de um califa E aí a gente vê a história do califa Tem a figura do Ivan, o terrível E a do Jack, o estripador Bem divertido também E outro filme dele é O Homem que Ri Acho que esse filme já é de Hollywood É, é dos Estados Unidos A produção Mas é... Eu achei legal citar Porque é baseado no livro do Vitor Hugo Então se você já leu o livro Ou tem vontade de ler Fica aqui a recomendação de uma adaptação O Homem, né O principal da história Ele tá sempre rindo É meio... Estranho Chegamos agora Num dos diretores mais conhecidos E provavelmente o meu favorito Que é o Murnau Que é um dos diretores mais famosos Mais importantes Do cinema mudo Do expressionismo alemão E do estilo, né Kammerspiel Porque como eu falei Os filmes do expressionismo alemão Seguiam mais o movimento do caligarismo Eram baseados mais No que o Robert Wiener fez No filme do Caligari Com o Murnau O expressionismo Ele meio que se libertou Desse... Desse estilo do Caligari E se abriu mais Se expandiu mais E o estilo, né Que o... O Murnau trabalhou aqui Foi o Kammerspiel Que é... Nesse estilo As histórias são mais realistas Do que fantásticas Os movimentos das câmeras São mais ousados Mais rebuscados E o principal filme Desse estilo, né Do Kammerspiel É A Última Gargalhada Temos a história De um porteiro Que ele tem muito orgulho Do trabalho dele Ele tem o uniforme dele Mas como ele já tá muito velho Ele acaba... Ele não consegue mais carregar as malas Então ele acaba... Saindo dessa posição E tendo que trabalhar No banheiro Masculino E aí ele tem que tirar O uniforme dele E isso é bastante humilhante Pra ele Nesses filmes de Kammerspiel Tem bem poucos Intertítulos, né Que são aquelas... Aquelas falas Ou aquelas escritas Que aparecem no meio dos filmes Nesse tipo de filme Não aparece tanto E vai tratar então Mais da decadência, né Da vida Desse personagem Desse porteiro E por causa desse filme A Última Gargalhada O Murnau foi convidado A trabalhar em Hollywood E lá em Hollywood Ele gravou o filme Aurora De 1927 Com a Janet Gaynor Janet? Sim Fui conferir o nome dela A Janet Gaynor Esse filme é muito bom E a Janet Gaynor Por causa desse filme Ganhou o Oscar De Melhor Atriz Foi a primeira atriz A ganhar o Oscar De Melhor Atriz Por um filme do Murnau Esse filme ainda tem Resquícios Do expressionismo alemão Mas voltando um pouco Antes da última gargalhada O Murnau fez o Nosferatu Esse filme É um dos meus favoritos É essencial Aqui nós temos O Conde Orlok Que é assustador O ator que fez Ele é super conhecido Ele fez vários filmes Do expressionismo alemão E aqui nós temos Apesar de não ter sido Creditado É uma adaptação Do Drácula Do Bram Stoker Sem dúvida alguma A história é bem parecida E A maquiagem Do vampiro É incrível A atuação dele É muito incrível Ele tem os olhos Abugalhados Que são aterrorizantes Murnau É obrigatório É muito incrível Ele tem também Uma adaptação Do Fausto Que é uma lenda alemã Uma das mais conhecidas Principalmente Por causa da obra Do alemão Do escritor alemão Goethe E por último Nós temos O Fritz Lang E a única obra dele Exibida nessa mostra Foi o clássico Metrópolis De 1927 Que também é outro Essencial Para quem gosta de cinema Então aqui nessa história Nós temos Duas classes Assim Entre aspas Temos o governador De uma cidade Que mora Junto com o pessoal Da classe alta Mora no Jardim dos Prazeres Enquanto os trabalhadores Eles moram na cidade Dos operários Que fica no subsolo Da cidade E eles são escravizados Por máquina E dentro desses operários Tem uma Uma mulher que se destaca Ela vira líder Dos operários Que é a Maria E depois Eles constroem Vai ter um robô Que vai ser construído Baseado na Maria Com os trajetos Da Maria É super importante Também esse filme É incrível Vale muito a pena Assistir E acabou os filmes Que foram mostrados Aqui nessa mostra Mas tem outros Do Expressionismo Que devem ser assistidos Outros do Fritz Lang Por exemplo Tem um que é M Anistat Surteinenmöder Que é considerado Um dos melhores filmes De todos os tempos Que é M O vampiro De Düsseldorf Que com Ai é horrível esse filme Conta a história De um homem Que Ele é infanticida Ele é pedófilo Ele vai atrás Das criancinhas Dessa cidade É horrível E Mas esse filme Também tem uma ligação Com o nazismo Também Que estava a surgir Na época Na Alemanha Esse filme Já é da década De 30 E outros filmes Assim que eu assisti Gostei Do Especialismo Alemão Que vou deixar Aqui como dica Tem também A Morte Cansada Também do Fritz Lang Tem Sombras Que eu não lembro mais Agora o nome do diretor Tem Fantasma Também Do Murnau Tem muitos outros Provavelmente Estou esquecendo Algum importante Que eu vou deixar Aqui escrito Lembrei de mais um Que é o Estudante de Praga Também é muito bom Ah Gente Tem que assistir Pelo menos Alguns desses filmes Pelo menos Um filme De cada diretor Pra ter uma variedade E É incrível Vale muito a pena É isso então Aqui ficou meu vídeo Sobre o expressionismo alemão Eu não me aprofundei Em nenhum dos filmes Vocês viram Que eu só contei Bem rapidinho Um pouco da história E um pouco das características Do expressionismo alemão No cinema Mas eu vou deixar Aqui embaixo Um vídeo da Lully Que ela é formada Em cinema E ela fez um vídeo Bem legal Mostrando Falando com muitos Mais detalhes As características Do expressionismo Questão de câmera De iluminação De atuação De cenário De tudo mais Ela comenta super bem No vídeo dela Vou deixar aqui embaixo Pra vocês conferirem E espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Espero que eu tenha Feito vocês Terem vontade De assistir algum filme Eu sei que tem muita gente Que não gosta De filme antigo Da década de 20 Preto e branco E mudo Mas tentem dar uma chance Gente É incrível Enfim É isso então Logo mais eu volto Pra fazer outro Vídeo sobre cinema Eu tenho que fazer ainda O do Woody Allen Que eu tô prometendo Mas talvez o próximo Seja do Chaplin Não sei Vou ver ainda Que eu vou fazer Se você tem alguma sugestão Deixa aqui embaixo E é isso então Espero que vocês Tenham gostado Deem um joinha Pra ajudar Aí no canal E é isso aí E é isso aí É isso aí E é isso aí Obrigado.